A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com licença. Com licença. Você conhece um artista? Você conhece um artista. Você quer fazer um artista? Não, não é um artista. Eu gostaria de ensinar um artista. Oh, artista. Você tem um artista? Você tem um artista? Você pode ir para o CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um artista de uma pessoa. Eu também tenho um artista. É o CIDADE NO BRASIL Obrigado. O BRASIL É aqui. O que é isso? O que é isso? É um artista. Não faça isso. Não faça isso. Com licença. O que é isso? É um artista. 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 Eu chamo de espírito. Eu chamo de espírito. Eu gostaria de ensinar. Mas... O que é isso? É um artista. Diga-me uma razão. É um artista. Eu acho que tem um artista. Tem um artista. Mas não tem um artista. Eu não tenho nada. Por que é isso? Eu acho que tem um artista de um homem. É um artista. O que é isso? É um artista. Um artista em um artista. Um artista. O artista? É um artista em um artista. Eu era um artista. Ele está dizendo que... Mas tudo é meu porquê. Como é que o homem seu irmão não lhe ajudou? E aí? Ah... O quê? Não tem a ver a face aqui. Onde está você? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ah... Eu quero falar um pouco... Espera! Eu vou falar para mim. Vamos lá! Então, vamos lá! Este homem é um homem que vem do Japão! Ele é um homem que derrubar a ferramenta. Veja isso! Se você virar essa ferramenta, você vai dar uma espécie de medo! Eu não vou fazer isso. Ok. Como você acha? O que é isso? Você está驚indo. Não é que você é uma pessoa real? Eu sou Soussen. Eu sou Hazuki. Como é que você está com a gente? Eu também sou uma pessoa real, mas... Eu vou te dar uma olhada. Será que o Soussen é o Sr. Zan? Por que isso? Eu acho que é o Sr. Zan. Você é o Sr. Zan. Você é o Sr. Zan. Não, eu vou te perguntar sobre você. Não, não é que você está. Eu me desculpe. Eu sou um cara que você está com o seu poder. O Sr. Zan. O Sr. Zan. Eu sou um cara que me... Eu sou um cara que você está com a gente. E aí E aí Um pouco, espera Um pouco, espera Um pouco, espera Um pouco, espera O que você vai passar para o professor? Olha o que está aqui E aí 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 Eu sou Izumi, Taka-no-Izumi. Você está aqui? Eu sou o Haluki, Ryo. Ryo, então. Obrigado. Eu ainda não estou acostumbrado aqui. Obrigado. Aqui mesmo. Eu também estou indo para a faculdade. Então, é o mesmo tempo. Ryo, você está aqui? Não... Está bem. Você pode me ouvir. Sim. Com licença, Suzen. Oh, você tem que me enviá-lo. Eu me enviá-lo para o Sozen. Você tem que me enviá-lo para o Sozen? Sim. Eu, o meu irmão, é um irmão. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele... 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 E se derrubar a uma espécie de riqueza para uma espécie de riqueza. Eu ainda não tenho que deixar o caminho do reino. É assim que estou fazendo. É assim que você vai. Eu ainda não tenho que deixar o caminho do reino do reino. Ah... 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 Você não conhece os outros? Então, você vai me perguntar para o KEN MIN. KEN MIN? É um profissional do Atlântico. É um profissional de conhecimento de artes da China. Onde você irá se encontrar? Você vai se encontrar com você? Na rua do Rio de Janeiro, você tem que fazer o que está fazendo. Entendi. Obrigado. . . . . . Kenmin. . . Agora, vamos lá para o melhor caminho. O que eu tenho que fazer com o que é que eu tenho que fazer. Bom movimento. Eu acho que tem o poder de poder. É um pouco mais um negócio. É muito forte. Eu gostaria de fazer isso. É um bom movimento. Eu acho que tem um poder. É um poder. É um poder. É um poder. O que é esse? É um poder de Tomei. Com o seu poder, ele vai caindo e caindo. É uma boa qualidade. É a capacidade de fazer o movimento que se sustituem em tiras. Mas o que é esse? Uma boa marcha. O seu trabalho é... O seu trabalho é um toque de plenitude. Porém, o que eu quero dizer é que eu quero saber o bútuco. O bútuco? Por que? Eu quero ver o cara do Li-shou. Chegá-se. O que eu quero ver? O que você quer ver o que está no chão? É claro. Hum? Você está bem vendo? O chão de chão é a força de todo o corpo. E o braço de um braço e o braço de um braço. Então, esse chão de chão de chão de caenjo. O que é isso? Vamos lá. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Entendi. Então... O que é isso? O que é isso? Ah! Se você for um movimento, você vai dar o seu corpo mais forte! Ah, sim. Isso é muito difícil. É assim? Eu acho que é isso. Eu vou fazer mais tempo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu sei. Eu acho que é isso. 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 O que é que você está fazendo? Estou pegando um pouco. É um bom encontro. É isso aí, cara. Não se preocupe. É um bom encontro. É isso aí. Hum, é bom o caminho. Eu não tenho medo de mim. Não há nada. É um acordo com o vendedor. Não há nada, não há nada. Não há nada. Isso é um vendedor. 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 Você conhece alguém que gostaria de conhecê-lo? Hum, é isso aí... Oh, é isso aí! Houve um corpo! Sim, eu conheci o professor da Shuzhen. Você conhece alguém que gostaria de conhecê-lo? O que é isso aí? Hum... Se a Shuzhen... É isso aí... Onde está o chão? Onde está o chão? Onde está o chão? Entendi. Obrigado. Onde está o chão que o chão? Onde está o chão? O chão que a trinta é o chão que mudou... Com licença, você é o Tchou Yu? O que é isso? Eu quero perguntar sobre o artista. O artista? Você é artista de artista? Sim. É isso aí. Então, vamos lá. Quando eu ensino, eu vou te ensinar também. Bom, eu vou te ensinar também. Eu não quero, porque eu posso dizer que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar também. Como a gente te ensinar fail, eu vou te ensinar bem. Não resulta sobre o artista que eu fico. Você pode ensinar o artista? É, eu vou te ensinar. Quando eu estou com a água, quando eu estou com a roupa, quando eu estou com a roupa... É bom? Não pode ser que se passe. Hahahaha! Quando eu estou com a roupa, você está com a roupa. A roupa de roupa é muito forte, mas eu não me senti. Não foi necessário. Sempre não me aguardar, mas não me aguardar e facilmente a decisão de decidir... Isso é uma pessoa tão grande. Está apenas. Está apenas. Não me aguardar, mas não me aguardar e facilmente a decisão de decidir... Você pode ser uma prática de aprendizagem... A CIDADE NO BRASIL Ah, você conhece alguém que trabalha com os artistas? Hum... Então, vamos lá para o Ca-Sei-Fou-Ten. Para o Ca-Sei-Fou-Ten? É uma empresa que trabalha com os artistas, e muitos artistas que estão pedindo os artistas. Se você conhece alguém do Ca-Sei-Fou-Ten. Entendi. O Ca-Sei-Fou-Ten está aqui, para o lado esquerdo. Obrigado. Com licença. Sim, o que é? Eu estou procurando um artista, mas... Um artista? É uma empresa que é conhecida, e me perguntou para o Tchou Yu. Ah, sim. Você pode me mostrar para você? E, para o Ca-Sei-Fou-Ten? A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Você já conheceu o Kê? Sim. Hum... Depois disso é aquele cara. O que é aquele cara? Ele é o Kê Kê. Ele é um ex-presidente do Atlântico. O Kê? Entendi. Obrigado. O Kê? Vocês também são muito loucos. Você não está dizendo que não está me deixando. O que é isso? Você não vai sair daqui. O que é isso? O que é isso? Vocês são o Kê? E o que é isso? Você vai sair daqui. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? Esse cara... Você... Você... Você não era um parceiro deles? Não foi isso, né? Sim. E aí, o que é isso? Que é o que você conhece? A gente sabe que você conhece quatro tipos de caras. O que é isso? 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 Por que você me ajuda? O que é isso? O que é isso? É o que é o que é isso. Para fazer tudo, não há medo de agir. Isso é o que 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 é? A gente espera. Eu não esqueci. Se você gostar, eu vou ouvir o que é o que é o que é o que é o que é. E aí,jamão. A gente tem uma palavra de嘉ão. O que é o que é? O que é isso? O que é isso? Ah, bem-vindo! W...Wan-san? E? Por que o meu nome? Não, eu estava com quem conhecia. Então... Você é um japonês? Sim, eu moro em Yokozuka. Eu moro em Yokozuka. Meu irmão está trabalhando aqui. Talvez você tenha sido o WAN-san de Ajiichi. Ajiichi? Sim, sim. E você? Hazuki Ryo. Hazuki. Se tiveram dificuldades, eu vou fazer uma conversa. Obrigado. Obrigado. Com licença. Com licença. Apenas o seu desejo... Eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Aqui é o Kahn-U. Sim, o Kahn-U é o que eu quero. Eu quero conversar. Você pode entrar agora? Não, mas agora está na sala de ensino. Por favor, por favor. Então, você pode me perguntar para você? Entendi. Vou me perguntar um pouco. Se você entrar, não é só agora. Desculpe. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. O que? Não precisa entrar agora. Eu quero conversar com o Kahn-U. Ah? Para você, o trabalho está terminando. Por favor. Também. Eu quero ouvir o que eu quero ouvir. Hum... Então... Primeiro, eu vou fazer o que você está fazendo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não sei. Entendi. Entendi. O que você está fazendo? Então, você está fazendo tudo aqui. O que você está fazendo? Não está tudo bem. Eu estou fazendo o seu trabalho. Não está tudo bem. Tchau, tchau. 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 Como você disse, você está fazendo isso. É um bom coração. Sim. Isto? Isto? É um exercício. Faça o exercício. Obrigado. Obrigado. Ah, Hazuki. O que é que você está em Hong Kong? Não é um lugar de visitar. Você não está ouvindo nada? Sim. Você está ouvindo alguma coisa? Você está ouvindo alguma coisa? Não. Você está ouvindo o nome de Lan Di? Lan Di? Não. Eu estou procurando aquele homem. Você está procurando? Mas, você tem alguma coisa que você faz? Você está procurando essa cidade? É difícil. Sim. Eu tenho certeza. É incrível. Você está procurando para ir para o outro lado. Você está procurando para o outro lado. Você está procurando? Você está procurando? Sim. 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 Boa tarde. Estão procurando para ir para o outro lado. Não são procurando para ir para o outro lado. Não são procurando para ir para o outro lado. Aqui, o outro lado. É hora que está procurando para ir para a minha rua. Não, não. Não, não. Não, não. Desculpe, mas aqui. Será que é o carro? Sim. Assim, não tem nome de Shugenta. O Shugenta? Shugenta... Mas... Você conhece algo? Não, não, não sei. Mas... Acho que tem nome de Shugenta. O Shugenta? Sim. Obrigado. Vamos procurar. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Sim. Vamos começar. Com licença. Com licença. Com licença. Sim. Bom dia. Obrigado. Você está aprendendo o artigo? Sim. Eu estou muito interessada ao artigo do artigo. Se você não usar, você pode me mostrar? Sim, eu entendi. Aqui é muito grande. Aqui é um lugar grande. O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Se você não sabe, você está indo para a sua porta. Não temos uma porta. Você está indo para a sua porta, a sua porta... Tenta, a sua porta. Isso é uma porta. Não é possível, não é? Não? Isso é um lugar. O que é isso? É o Havuki-Ryu. É o Procuremento do Próximo. É um artigo que se encaixam com o artigo e o Nage. Obrigado. Eu gostei. Eu vou te ensinar. Eu também vou te ensinar. Isso é... A palavra de trânsito é um grande trabalho de trânsito. No luto da Tchulhuo, a gente usa o trânsito de trânsito e a gente usa o trabalho de trânsito. E a gente vai aprender o trabalho de trânsito. Eu vou fazer. Entendi. Bem, eu vou te ensinar primeiro. Eu vou te ensinar bem. Eu vou te ensinar um passo antes, mas eu vou te ensinar com o braço. Então, eu vou te ensinar. O que você acha? Você já sabe se lembra? Sim. Não é o que você conhece. Não é o que você conhece. Você não tem o que fazer. Você tem o que fazer. Entendi. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Obrigado. 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 O Brin Show. Este é o Senhor. Tem uma corda. Vou perguntar para o Shuei. Shuei, me veja o Brin Show. Brin Show? Eu disse que o Shuei Tatsu escreveu. Não sei. Não sei. Não sei. Não precisa de você agora. Espera. Precisa. Precisa. Brin Show. Vamos lá. É? Vamos lá. 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 Acredita Acredita Deve ter o que eu vou pegar? Sim, eu tenho um convidado, Brincho De forma que eu não acho que eu tenho que ser tão escondido É? É? Uma vez ou duas vezes, o meu coração não vai se desculpar. Continuando três vezes, o meu coração não vai se desculpar. É isso aí! É isso aí, Brincho. Tá bom. Continuando três vezes... Eu não vou fazer isso. E aí? É isso aí? Deixei mais duas vezes. Deixei! Deixei mais duas vezes. Tomei! Ok. Apenas foi desculpa. Mas o deserto da Mãe-Côr, ainda está longe da Mãe-Côr. O deserto da Mãe-Côr? Como assim, você está�ando a mente, você está me atrapando a mente. Você está me atrapando sem medo, você está me atrapando a mente. Isso é o deserto da Mãe-Côr. Eu não tenho medo de me amar, não tenho medo de me amar. Foi um prazer, né? Não tem um livro que não tem um livro, então tenha cuidado com o uso. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL O que é o propósito de Hopper? O que é isso? 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 Que tipo de pedra? O que é o monstero? Eu preciso que eu違う te a mãe. Eu não vou para nós escolher isso. Não tem nada.